Esse vídeo é para aqueles que acham que Índia é um país pobre. Vou mostrar um hotel para vocês. Essa aqui é a entrada do hotel. O estilho é todo tradicional. Você pode ver as pedras esculpidas. Essas pedras você consegue achar em um estado de Rajistão. Vou levar mais perto para você ver as pedras. Aqui é a entrada. Caminhando, vou para a recepção. Esse é o estilo tradicional do estado de Rajistão. Aqui é o estilo tradicional do estado de Rajistão. O que é que é que é um lugar? O que é que é um lugar? O que é que é um lugar? Aqui as piscinas. Agora é inverno, então as piscinas são vazias. Aqui dentro há uma floreira de rosas e spa. Aqui é o corredor para os centros. Pintura feita à mão. Tchau, tchau. Aqui entrando para o nosso quarto. E aqui dentro do banheiro, os detalhes. Quarto, todo pintado à mão. Apresentação de música à noite no hotel. Programa cultural, folclórica. Música 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 Música